Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nerd Engenheiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E semana passada nós discutimos se o Jacal é o pior operador do ataque. Hoje vamos discutir qual será então o melhor operador do ataque de acordo com a Ubisoft. Como que a gente pode jogar com ele e fazer ele realmente um dos melhores do ataque de fato. Quais são seus segredos e as estratégias que fazem com que os jogadores que jogam com ele sejam os melhores no ataque. Bom galera, vocês já sabem que a gente vai falar hoje do Blackbeard, que é um operador que eu gosto muito. E vamos ver porque ele tem essa posição tão alta nos gráficos de vitória da Ubisoft. E vocês já sabem que pra poder continuar o vídeo adiante também, vocês tem que dar o like aqui embaixo e se inscrever no canal, né? Não, sabem sim, eu sei que vocês sabem. Agora rapidão, vocês sempre me perguntam. Nerd, quando são as lives? Quando é live no PS4? Quando é live no PC? Então galera, é o seguinte, pra responder essa pergunta aparece lá no meu Instagram, porque eu sempre converso com vocês lá. E eu tô sempre avisando, tipo sempre avisando quando eu vou começar uma live, seja no PS4 ou no PC. Então me segue no Instagram e fica ligado lá, tá bom? Bom pessoal, olhem como está o Blackbeard nesse último gráfico lançado pela Ubisoft. Nesse gráfico a posição do Black tá lá no alto, acima de todos os outros atacantes. E veja que nesse gráfico, quanto mais alto, quanto mais pra cima o operador está, maior a frequência com que a galera na ranked tem ganhado com esse operador. Ou seja, em comparação com todos os outros operadores, quando o Black é escolhido, as equipes têm a tendência de ganhar mais do que quando ele não é escolhido. Por outro lado, o Blackbeard também tá bastante pra esquerda, e isso também significa que ele não é um operador picado com frequência. Ou seja, poucas pessoas costumam jogar com ele. Nerd, o que você conclui então desse gráfico? Cara, o gráfico mostra que poucas vezes o Blackbeard é visto em ranked, mas quando ele aparece, tem uma grande chance do time atacante vencer. Agora, por que isso acontece? Por que a vantagem dele é tão grande? Se você comparar com o Glass, que tá ali do lado, mas olha, compara com o resto. Compara com a IK, com a Duka Ebi, Montanha, Finca, Sled, Lion, Termite, Twitch. Pô, todo mundo tá bem pra baixo, não é que tá mais ou menos perto, não, tá todo mundo bem pra baixo. Vamos lá, como é que um operador pode aumentar tanto as chances de você vencer quando você é picado, mas o operador é poucas vezes picado? Parece até um paradoxo, né? Bom, a minha explicação da minha experiência é muito simples. Poucas pessoas sabem jogar bem com o Blackbeard, e são essas pessoas que levam ele na tabela. Hoje existe um tabu muito grande no meio da comunidade, e eu já vi muitas pessoas reclamarem falando que o Blackbeard é um lixo, o escudo dele é muito fraco, ele não toca nada, a arma dele tem poucas balas, ele é lento demais, não adianta dar o escudo pra ele, porque ele tanca as balas, pouca bala no escudo, e se a bala for no corpo, mata o Blackbeard, etc. E por causa dessas muitas pessoas que acabaram renegando o coitado do Black, no final só quem joga bem de Black que se dá bem com ele, e acabou. Tá, nerd, então fala logo o que é jogar bem com o Blackbeard. Bom, em primeiro lugar, ele sofreu vários buffs recentemente na Operação Green Sky, nos patches de meia temporada, e agora ele anda mais rápido, as armas estão um pouquinho mais fortes, com danos mais altos, mas o principal que o Blackbeard tem é o escudo ainda, e eu vou te explicar porque o escudo dele é tão poderoso, apesar da galera reclamar demais desse escudo. Todo mundo sabe que dentro do Rainbow Six, se você tomar uma única bala na cabeça, você morre instantaneamente, não importa se você tá com muita ou pouca vida, com buff, sem buff, com rook, com dock, não importa. Só que quando o Blackbeard põe o escudo, ele consegue tacar de duas a três balas no escudo antes de o escudo quebrar. E isso se o cara estiver perto, porque se o cara estiver muito longe, eu já vi o Blackbeard tancando quatro ou cinco balas no escudo quando é bala da ela, por exemplo. Mas vamos ficar com as duas ou três balas que ele tanca. São duas ou três balas que iam direto pra sua cabeça e que iam te matar, mas agora você ganhou uma chance de ou matar o cara que tá atirando na sua cabeça, ou de escapar do cara que tava te atirando. Então o Blackbeard, o escudo dele, ele te dá meio que um aviso. Ó, você tá tomando bala, vaza. E daí você pode instintivamente dar um flick e tentar matar o cara, ou você pode sair ileso sem ter tomado dano nenhum, sem ter morrido. E eu já falei isso aqui pra vocês no meu vídeo específico do Blackbeard, mas eu vou comentar com vocês aqui de novo, que é, se o cara está atirando na sua cabeça, o recuo dele subiu, e vai continuar subindo, e ele vai ter que reajustar a mira dele pra voltar a acertar você. E daí você ganha alguns milissegundinhos pra poder matar o cara, ou fugir do cara, ou sei lá, descobrir o que tá acontecendo ao seu redor. Dependendo da arma do adversário, a bala que ia acertar na sua cabeça ia até ser uma bala cagada. Pensa numa arma que tá com um recuo super estrondoso assim, e o cara acaba acertando uma bala cagada na sua cabeça, e a gente morre, mas na verdade o Blackbeard ia conseguir tancar essa balinha cagada, e ia te dar mais uma oportunidade pra sobreviver e poder matar o adversário. Então veja que toda a graça, toda a estratégia ao redor de jogar com o Blackbeard é poder tancar essas balinhas. Então não faz sentido você tentar ruxar com ele, igual a gente faz com a Ashe, o Capitão, a Zofia, não dá pra fazer isso. Sabe por quê? Porque se você quiser matar um Blackbeard, é só dar bala no corpo dele. O mesmo tanto de bala que ele ia tancar no escudo, você dá no peito e você mata o cara antes, e acabou, não adianta se ele tem escudo ou não tem. Então não adianta você pegar o Blackbeard e jogar colado no seu inimigo, não adianta jogar ruxado. Se você tá jogando contra um Blackbeard e você tem dificuldade de matar ele, esquece a cabeça dele e dá bala no corpo, vai ser muito melhor pra você. Então o que eu vejo muita gente cometendo de erro com o Blackbeard é sair abrindo, indo avançando no adversário de corpo aberto. E quando você enfrenta a defesa de corpo aberto, você perde toda a estratégia tática, toda a vantagem tática que o Blackbeard tem com o escudo dele. Como que você explora essa vantagem tática dele? Com o Black é fundamental você jogar com uma certa distância do seu inimigo. Por exemplo, fazendo um rapel numa janela, marcando um corredor longo, marcando de longe uma linha de visão, fazendo essa marcação, mantendo uma linha de visão bem segura, você reforça, você favorece a sua vantagem, e quando você for enfrentar o inimigo, pensa, o inimigo tá, a defesa provavelmente vai estar com um holográfico, com um reflexo, porque são pouquíssimos operadores da defesa que tem a Kog, então, se você estiver de longe, já vai ser difícil dele acertar a sua cabeça. Se ele acabar acertando uma bala ou outra, vai bater no escudo, e como ele tá longe, ele vai ter que controlar muito bem o recuo pra conseguir continuar tentando acertar a sua cabeça, e você vai estar com uma Kog, a vantagem é 100% sua de conseguir atirar no cara e matar ele. Ou seja, ele vai perder tempo tentando te acertar, e não vai conseguir, e você que vai conseguir dar bala no cara e matar ele à distância. Então, é importante você tentar ser esperto e criativo pra mostrar só a cabeça. Por exemplo, nessa cena aqui, eu abaixei pra ficar só com a cabeça de fora, pra o cara conseguir ver só a minha cabeça, e se ele quiser dar bala em mim, ele ainda vai ter que acertar o escudo antes. Então, é assim que você ganha toda a vantagem que você tem com o Blackbeard. Muitos jogadores são muito bons em rushar, são muito bons na trocação, e daí, por exemplo, o cara é um cara que joga muito bem de Ash, tá, e ele começa a dar bala, 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 bala de Ash, e ele resolve, então, pegar o Blackbeard e seguir com a mesma estratégia. Ah, eu rusho de Ash e dá certo, eu vou rushar de Blackbeard e vai dar certo. Não vai dar certo. O Blackbeard, ele é mais lento com o escudo colocado. Realmente, não adianta. Por mais que ele tenha sido bofado e tenha ficado um pouco mais rápido, ele continua lento com o escudo. Não dá pra rushar com ele. Não adianta você vir de peito aberto pra cima do adversário. Você vai perder vantagem. O Blackbeard é o tipo de cara que vai jogar um pouco mais pra trás. Não quer dizer que ele não mata, porque ele mata sim, mata até muito bem. Olha essa cena que o cara quebrou meu escudo e não me matou. Coloquei outro escudo e vou matar ele de volta. Pensa, eu não teria essa oportunidade de fazer isso se eu não tivesse o escudo. Eu já teria morrido se eu não tivesse o escudo. Então, você tem que jogar de forma um pouco mais estratégica, um pouco mais inteligente, marcando de fundo e você vai conseguir matar sim, você vai conseguir ganhar sim. E principalmente, você vai deixar o adversário meio chateado, porque o adversário vai dar bala na sua cabeça e as poucas que acertar vai bater no escudo. E ele vai falar assim, nossa, como esse Blackbeard tanca? E é justamente isso que a galera costuma falar, né? Que ele não tanca. Mas, se você jogar de forma inteligente, você vai surpreender o seu adversário. Bom, galera, espero que eu possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o Blackbeard, como jogar de Blackbeard, tá bom? Não se esqueçam que eu já fiz um vídeo específico sobre ele, então eu vou deixar o link aqui, o card aqui na descrição, tá bom? E deixa aqui nos comentários as suas opiniões. Vocês gostam do Blackbeard ou não? Vocês acham que ele realmente é um dos melhores operadores de ataque? Essa tabela que a Ubisoft fez não faz jus aos outros operadores? O que vocês acham? Do que vocês gostam de jogar? E fala pra mim, se vocês não gostam do Blackbeard, por quê? Eu estou interessado em conhecer a opinião de vocês. O vídeo de hoje foi eu compartilhando um pouco da minha experiência com o Blackbeard. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês, tá bom? Galera, não se esqueçam de dar o like, se inscrever aqui no canal. Me segue lá no Instagram, por favor, que a gente faz live na Twitch, tanto no PC quanto no PS4. Eu sempre jogo com os inscritos. Olha, eu acho que semana passada e retrasada, eu joguei com mais de 500 inscritos. Foi muito legal, tá bom, pessoal? É isso aí, fique com Deus. E a gente se vê, é claro, no Rainbow Six Siege. Muito bem, se você ficou até aqui, meus parabéns. Você ganhou uma dica bônus. Então coloca aí nos comentários a hashtag dica bônus pra eu saber quem são vocês aqui nos comentários, tá bom, pessoal? E a minha dica bônus é Blackbeard é o primeiro a fazer rapel, tá bom? Põe o escudo, faz direto rapel a hora que você nasceu e você vai pegar todo mundo do Supremo Infinito, igual nessa cena aqui. Peguei uma Frost no drone, peguei uma Mira que tava viajando na maionese, vou pegar ela que vai tentar ver o que que tá descobrindo aqui, o que tá acontecendo. Então a graça do Blackbeard é você conseguir fazer rapel. No rapel você mostra pouco do seu corpo, sua cabeça fica mais exposta, já tem o escudo, então tá tudo certo. E você consegue pegar a galera à distância. É o máximo de vantagem que você pode ter com o Blackbeard. Então, quer ganhar a kill com o Blackbeard? Rush pro rapel. E se você não matou ninguém, não tem problema, desce e volta a fazer o seu jogo de forma inteligente, tá? Não insista num rapel que não tá dando certo, mas a minha dica pra vocês de hoje é seja o primeiro a fazer um rapel, quebrar uma janela e descobrir quem tá lá dentro pra tomar bala. E agora sim, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e a gente se vê no Rainbow Six Siege, agora na Pro League. Tchau, tchau.